Companheiros e companheiras da TV Grabois, esse é um programa gravado em que nós temos a alegria e a honra de receber o camarada Hu Xiaoming, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista da China e porta-voz do próprio Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista da China. Eu sou o Everton Brito, jornalista, membro da Comissão de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil e vice-presidente do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebra Paz. Além do camarada Hu Xiaoming, estamos também com a presença de Zhang Fangming, vice-consul do Consulado Geral da China no estado de São Paulo. Gentilmente, o Zhang Fangming será o tradutor da nossa entrevista. Vocês vão ver que ele fala muito bem em português, que ele fala tão bem em português, que tem até um nome em português, que é Rodrigo, não é, Rodrigo? Rodrigo. Então, nós vamos começar a nossa entrevista agradecendo muito a presença do camarada Hu Xiaoming. Camarada Hu Xiaoming, muito obrigado por sua presença. Obrigado. Olá a todos, eu estou muito feliz por visitar o Brasil e também eu tenho todo o gosto de ter diálogos amistosos com o Partido Comunista do Brasil. Obrigado, camarada. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu gostaria que o camarada Hu Xiaoming falasse para os internautas que acompanham a TV Grabois sobre a modernização chinesa e a ligação dessa modernização chinesa com a América Latina. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. Sob 금융 e o Partido Comunista da China e o Partido Comunista do Brasil sempre mantiveram intercâmbios amigáveis. E o Partido Comunista do Brasil presta grande atenção ao desenvolvimento e crescimento do Partido Comunista da China, bem como ao desenvolvimento e mudanças da China. Para facilitar a vossa compreensão da China, gostaria de lhes apresentar algumas palavras-chave sobre a China. O primeiro ponto é que o país é o país moderno. O país é o país moderno, e o país moderno é um termo de cidadania. A partir do país, o país moderno é um termo de cidadania. Em primeiro lugar, é a modernização ao estilo chinês, que é uma inovação teórica importante do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, e uma palavra muito frequente que aparece atualmente na sociedade chinesa. Ao compreender essa palavra, entendem-se uma linha principal do desenvolvimento da China. Podemos dizer que o objetivo principal da modernização ao estilo chinês é promover a construção de um grande país com mais poder e também para a revitalização da nação. A modernização ao estilo chinês tem simultaneamente as características comuns da modernização em todos os países, e, além disso, também características chinesas baseadas nas suas próprias realidades. Então, quantos são essas características de cada um? Em seguida, há cinco aspectos sobre as características. Que o próprio secretário-geral, Xi Jinping, explicou frequentemente nos seus recentes encontros com os meus amigos e estrangeiros. A primeira é a multidimização de uma enormidade. A primeira é a multidimização de uma enormidade. Atualmente, a população combinada dos países do mundo que alcançaram a multidimização é apenas de 1,2 bilhões de pessoas, enquanto a China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas. E depois da China que se multidimizar, o número de pessoas no mundo que vivem uma vida moderna será mais do que dobro. A segunda é a multidimização da prosperidade comum de todo o povo. Um dos principais inconvenientes dos países ocidentais multidimizados é a distribuição desigual e da riqueza e a pluralização, ao passo que a multidimização chinesa visa a prosperidade comum de todo o povo para que este possa compartilhar os frutos da multidimização. A única ou GBP é o blesso de um mundo que vivemos pequenos em todos. A parte de um mundo que vivemos num 1,9 bilhões de pessoas que vivemos num 1,9 bilhões de pessoas Em terceiro lugar, é uma modernização que harmoniza as civilizações, tanto material quanto espiritual. Alguns países ocidentais, depois de serem modernizados, se tornaram materialmente ricos, mas a sua vida espiritual é um pouco vazia, levando à proliferação de drogas e à frequência de roteus. A modernização ao estilo chinês destina-se a evitar esta situação, que é causada pelo vazio espiritual. A modernização ao estilo chinês destina-se, que é uma grande grande grandeza. Em quarto lugar, trata-se de uma modernização em que os seres humanos vivem em harmonia com a natureza. A China procura um desenvolvimento verde e sustentável e não procura destruir a natureza como o preço do desenvolvimento. A afirmação do secretário-geral Xi Jinping de que a água verde e as montanhas verdes são montanhas de prata e as montanhas de ouro foi bem abordada na China. Muitos estrangeiros que viajaram para a China descobriram que a qualidade do ar, da água, do rio no país melhorou o mundo. Em quinto lugar, acho que todos nós sabemos um pouco sobre os processos de modernização ocidental. Para a China, é uma modernização no caminho de desenvolvimento pacífico. A China é, até a data, o único grande país que não alcançou a modernidade através do colonialismo ou da periagem. Então, como ela武la meio-geral Te-ração? Da maneira de steering o rains de terrorismo, a China com a sua sems guarding um cong voilà, entre a energia, com uma distância mais elevada e com uma cidade como um grande número. Há aquelas características acima mencionadas, mesmo as características sobre a modernização chinesa. E agora, como podemos alcançar a modernização ao estilo chinês? O Partido Comunista da China apontou dois caminhos, a saber, promover um desenvolvimento de alta qualidade a nível interno e, por outro, alcançar um nível elevado de abertura a nível externo. 高质量发展是相对于高速度发展来说的. 中国已经从高速发展的阶段进入到高质量发展的阶段. 所谓高质量发展就是坚持新发展理念的发展. 新发展理念也包括五个方面, 就是创新、协调、绿色、开放、共享. 其中,关键是创新. 只有坚持创新才能解决中国在新发展阶段出现的各种问题. O desenvolvimento da alta qualidade é relativo ao desenvolvimento da alta velocidade. A China passou do desenvolvimento da alta velocidade para o desenvolvimento da alta qualidade. O chamado desenvolvimento da alta qualidade contém cinco aspectos. Isto é, o desenvolvimento que adere ao novo conceito de desenvolvimento, ou seja, inovação, coordenação, ecologia, abertura e compartilhamento. A chave é a inovação. É só aderindo à inovação é que podemos resolver os vários problemas que surgiram na China, na nova fase de desenvolvimento. A chave é a inovação. A abertura a um nível elevado significa uma abertura, mais abrangente e profunda. A lista negativa chinesa do acesso de investimentos estrangeiros foi reduzida de várias centenas para várias dezenas. A China anunciou a eliminação total das medidas restritivas em matéria do acesso de investimentos estrangeiros ao setor da indústria manufatureira e continuará a promover a abertura de alto nível do comércio e investimento no setor dos serviços transfronteiriços, tão como a arregar o acesso ao mercado dos produtos digitais e de outros produtos. Então, qual é o significado da modernização ao estímulo chinês para o Brasil e para a América Latina? A China anunciou a importante o significado do curso de investimento no setor do mundo. O que é o significado da modernização ao estímulo de investimento no setor do mundo. O significado mais importante é o fato de quebrar o mito de que a mutilização é igual à ocidentalização e demonstrar ao mundo que não só existe um modelo ocidental de mutilização, e que não é necessário copiar o modelo ocidental para alcançar a mutilização. E isto proporciona uma nova escolha para os outros países em desenvolvimento do mundo, também para a América Latina. E agora, a mutilização chinesa, houverá mutilização em outros países? Claro que sim. Há também uma mutilização ao estilo brasileiro e também uma mutilização ao estilo latino-americano. A mutilização da América Latina será certamente muito diferente da mutilização da América do Norte. Acreditamos que cada país pode encontrar um caminho de mutilização que se adapte às suas próprias realidades. E acho que a mutilização da China certamente vai proporcionar mais oportunidades para o mundo e também para os países na América Latina. Se a palavra-chave para compreender o desenvolvimento interno da China é a mutilização ao estilo chinês, Então, qual é a palavra-chave para compreender a política externa da China? Acho que é a comunidade do futuro compartilhado para a humanidade. Hoje em seguindo,習近平,, 習近平总书记, 曾经用过一个非常形象的比喻。 如果说, 过去世界上, 190多个国家 是坐在各自的船上。 有190多条船, 这些船呢, 有大有小。 那么现在, 则是190多个国家 都坐在一条大船上。 大家命運与共。 O secretário-geral, Xi Jinping, utilizou uma vez uma analogia muito vívida. Se no passado mais de 190 países do mundo estavam sentados nos seus próprios parcos, com mais de 190 parcos, alguns grandes e outros pequenos, agora mais de 190 países estão sentados juntos num grande parco só. E todos compartilharam o mesmo destino. Eu pensei que todos nós temos uma experiência de共同, que é que nós na época já pensamos que o planeta é muito grande, semelhante. E agora, nós percebemos que o planeta é um pequeno universo e muito frio. Quando éramos jovens, todos pensámos que a Terra era demasiado grande e sem limites. Mas agora descobrimos que a Terra é apenas um pequeno planeta no vasto universo, muito frágil, e todos nós precisávamos de acarimiar e cuidar desta casa comum. E, portanto, o secretário-geral, Xi Jinping, apresentou a ideia de construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, que é amplamente apoiada pela maioria dos países do mundo. E, de fato, essa ideia já foi escrita em muitas decisões das organizações internacionais. Então, como podemos construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade? O secretário-geral, Xi Jinping, propôs também três grandes iniciativas e uma plataforma. As três iniciativas são a Iniciativa de Desenvolvimento Grupal, a Iniciativa para a Segurança Grupal e também a Iniciativa de Civilização Grupal. Bom, como se dizem agora? Como os seus nomes suggeram, a iniciativa para o desenvolvimento grupal aporta a questão do desenvolvimento humano. A iniciativa para a segurança grupal aporta a questão de paz e segurança. E a iniciativa para a civilização grupal aporta o quê? O secretário-geral Xi Jinping afirmou que um dos objetivos é exatamente resolver o problema da incongruência entre as civilizações material e a espiritual. E a essencialidade de um mundo A iniciativa global de civilização queria promover uma visão correta da civilização. Quando os países ocidentais se tornaram desenvolvidos, pensaram que a civilização ocidental era superior e tentaram impor a sua própria civilização aos outros, substituindo assim ou mesmo destruindo outras civilizações. A iniciativa global para a civilização, no entanto, defende o respeito pela diversidade das civilizações mundiais e também a aprendizagem e a apreciação mútuas, bem como a herança, a inovação e o desenvolvimento conjuntos, que é o conceito de civilização defendido pela China enquanto uma potência emergente. Uma área é o Itaílu. O Itaílu já foi lançado há dez anos. Há um milagre de 100 países e mais de 50 países de apoio de liderança. Outras são as grandes grandes países. Eles têm um acordo com o Itaílu. E a Itaílu é a iniciativa de uma faixa e uma roda que já foi lançada há dez anos. E, de fato, esta iniciativa já conseguiu o apoio por mais de 150 países e 50 organizações internacionais. De fato, muitos países da América Latina já celebraram alguns documentos ou acordos de entendimento com o governo chinês. O terceiro fórum da semana da faixa e da roda sobre a cooperação internacional deve lugar em outubro deste ano. Sinalizando que a faixa e a roda entrarão numa nova fase de construção conjunta de uma faixa e uma roda de alta qualidade. Damos as nossas boas-vindas a mais países e mais forças para se juntarem à iniciativa uma faixa e uma roda. Damos. 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 um mundo melhor. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você tem muita razão. A inovação científica e tecnológica está a mudar gradualmente o mundo em que nós vivemos. De fato, a China sempre atribuiu importância à inovação científica e tecnológica. E há muitos anos que se diz que a ciência e a tecnologia são as primeiras forças produtivas. De fato, acabamos de abordar o novo conceito de desenvolvimento apresentado pelo nosso secretário-geral Xi Jinping. E, de fato, ele coloca a inovação no topo da lista. Talvez seja precisamente devido à capacidade e ao potencial de inovação científica e tecnológica da China, que os Estados Unidos centraram a sua repressão da China na área de inovação científica e tecnológica. Mas eu queria dizer que a inovação científica e tecnológica da China é algo que ninguém pode travar. A China não só confia na sua própria inovação, como também reforça a sua cooperação em matéria de inovação científica e tecnológica com um grande número de países dentro do movimento. Já. Já. Em setembro e outubro deste ano, os presidentes do Brasil, da Venezuela e do Cheiro visitaram a China e todos eles emitiram declarações conjuntas com a parte chinesa, propondo que vão reforçar a cooperação em matéria de inovação científica e tecnológica. A julgada pelo conteúdo das declarações conjuntas, a economia digital, a transformação energética, a indústria aeroespacial, o desenvolvimento agrícola, etc. são os principais temas da cooperação China-Brasil e China-America Latina em matéria de ciência, tecnologia e inovação. E penso que os domínios de cooperação em matéria de ciência, tecnologia e inovação entre as duas partes vão muito a rende estes. Acho que o objetivo da nossa cooperação científica e tecnológica é aprender as vantagens de todos, para como mudar os pontos fracos dos nossos próprios países para alcançar uma vida melhor para o povo chinês. Obrigado. Excelente. Agradeço muito a resposta. Inclusive, nessa viagem do presidente Lula, que o camarada Ruxalmin citou, fez parte da delegação a presidenta do Partido Comunista do Brasil, camarada Luciana Santos, que é ministra de ciência, tecnologia e inovação do governo brasileiro. Eu agradeço muito, e sei que a agenda do camarada Ruxalmin está muito... plena de compromissos, mas eu vou me permitir mais uma pergunta. Camarada Ruxalmin existe na região da América Latina e Caribe, por parte de alguns setores neofascistas de extrema direita, um discurso anti-chinês, geralmente baseado no mais primário e ultrapassado anticomunismo. Como a China lidará com esse fenômeno? Eu acho que o governo de hoje é muito preocupado. Então, eu vou te dizer que o governo de hoje é muito importante. Eu vou te dizer que o governo de hoje é muito importante. para responder a essa pergunta, eu queria citar uma frase de um proniador de propagandas dos Estados Unidos, que é preciso lembrar que tudo o que é dito pela frente inimiga é sempre propaganda. E essas forças racionárias utilizam essas palavras anticomunistas e antichinistas como a sua própria profissão. E portanto, não é de estranhar que ataque na China com retórica anticomunista. E como o antigo presidente Mao Zedong apontou, de um ponto de vista estratégico, nós não precisamos de dar muita atenção a essas palavras, ou retórica, ou narrativa negativa, porque nós temos um ditado, quando não se presta muita atenção a estranhens, a estranhens se próprio vai perder a vida. E de fato, a realidade de eles atacarem a China com as palavras mais simples e ultrapassadas, também mostra que as suas capacidades são um pouco limitadas. Há de cara a China com a linguagem pobre, rever também, precisamente, a falta de raciocínio. E acho que com as suas palavras não conseguem enganar muita gente. A geração que cresceu na era da internet tem um elevado nível de discernimento sobre a autenticidade da informação. E acreditamos que a nossa geração podemos distinguir o que é verdade e o que é falso. A Nederland, nós temos um acabamento de sermos emercas. Mas, nós temos uma memória de terámos encercí, em vez do que eles se acham esses outros momentos, nós temos alguma coisa que nós temos que realmente possamos crescer e outros. Nós temos que nós vamos ter perdão. Nós temos que o nosso lugar é que nós temos que fazemos a verdadeira nessa nossa vida. E nós temos que nós temos que nós podemos ter perdão. Mas nós temos que 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 nosso mundo, Em terceiro lugar, em resposta aos seus ataques e difamações arbitrários, demos certamente de fazer esclarecimentos e contra-ataques. Mas também devemos saber que, em muitos casos, não podemos multar os nossos inimigos. O que podemos fazer é fazer melhor por nós próprios, para que as pessoas, o povo, tenham mais confiança em nós, para que os nossos amigos tenham mais confiança em nós. E, a longo prazo, a vitória será certamente nossa. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito. Agradecemos muito ao camarada Ruxo Ming, ao camarada Rodrigo, a todos os internautas, camaradas, companheiros e companheiras que acompanham a TV Grabois. E, com certeza, a vitória será nossa, será do socialismo. Obrigado. Muito obrigado, لizations de Давđ hardly 항 fak局, muito obrigado aouite até o nome do nosso apoio. Eu nos eat um assistente. O Brasil por todo housekeeping a lei rebaixa. Obrigado para as pessoas que tenham mais me plus. Obrigada. Tchau.